O Planetário? Nossa, eu sou apaixonada pelo Planetário. Eu fiz um ano de astrofísica na USP, de tanto que eu ia no Planetário tentar descobrir coisas sobre outros universos. De fato, o Parque do Brapoera me instigava artisticamente. Eu fui acho que a todas as exposições que aconteceram no Parque do Brapoera, a todos os eventos que aconteciam no Planetário, ao mesmo tempo ficar largada ali no lago ou usar a pista de Cooper, eu sou super dos esportes, eu luto, eu corro. Então, era um lugar que misturava tudo que eu gostava e o espaço só. E que eu ia com a minha família, porque na folga ali, meu pai é médico, no final de semana, quando ele não estava de plantão, quando ele não tinha cirurgia marcada, era o lugar que a gente ia para fugir. O skate, especificamente, essa turma do skate ali, da rampinha do Brapoera, que a galera desce de skate ali e na Marquise do Brapoera, era aquilo, o skate ficar tão perto do man, é muito importante para mim, porque era isso, eu ficava com os meus amigos ali que andavam de skate o tempo todo e que daí ter o grafite, e de repente eu estava dentro do museu vendo uma exposição super formal, tradicional de arte que estava acontecendo lá.